Olá, que tal? Oi, gente! Olha só, na época da pandemia, nós estreamos aqui no canal Elas que lutam, uma série com mulheres fortes e empreendedoras que são sinônimos de sucesso. E hoje nós vamos estrear uma nova temporada do Elas que lutam, mas não vamos falar só de vida profissional, não. Nós queremos mostrar histórias de mulheres que têm as suas cicatrizes porque já superaram e curaram muitos acontecimentos em suas vidas. Uma série que eu tenho certeza que vai inspirar e exaltar as mulheres. Bom, no primeiro episódio não teria como ser diferente, gente. A pessoa que mais me ensina, que me ensina todos os dias, que é meu maior e melhor exemplo como ser humano. Ela que tem uma beleza, sim, que já inspirou os mestres da bossa nova. Mas, olha, o que muita gente não sabe é que a beleza interior dela é muito mais impressionante, viu? Eu vou conversar com a apresentadora, empresária e minha mãe maravilhosa, Elô Pinheiro! Olá! Olá, que tal? Olá, que tal? Que lindo tudo isso que você disse. Você quer me deixar emocionada logo assim, de cara? Oh, filha, você mora no triplex do meu coração. Te amo. Seja muito bem-vinda novamente aqui no meu canal. E mãe, eu quero que hoje as pessoas conheçam um pouco mais de você, das suas cicatrizes, porque você é uma das mulheres mais lindas e inspiradoras que eu conheço na vida. E, olha, mãe, muitas pessoas pensam que você nasceu, assim, num berço de ouro, né? Que você teve uma infância super fácil. Mas, eu, como sua filha, eu sei que não foi bem assim, né? Que desde a sua infância e adolescência você teve que aprender a superar muita coisa. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco das suas primeiras cicatrizes, assim, desde quando você teve que ser criada pela vovó, depois você se mudou pro Leblon, que muita gente não sabe, né? Antes mesmo de ser a garota de Ipanema. Conta pra gente. Bom, eu realmente tive uma infância complicada, porque aos cinco anos meus pais se separaram, e naquela época a separação era uma coisa, assim, muito desastrosa. As crianças, as pessoas tinham um certo preconceito. Então, quando você ia brincar com uma amiguinha, ela dizia, seu pai não mora na sua casa e aquilo já te constrangia. Era um bullyingzinho que faziam. Mas, eu fui criada pela minha avó num orfanato, Santa Rita de Cássia. Meus primeiros dias, assim, após a separação de meus pais, eles me deixaram lá pra poder resolver a vida deles. Minha mãe precisava trabalhar e antes ela não trabalhava, meu pai era militar, tinha que cada hora ir pra uma cidade, pra um estado. E aí minha avó, então, assumiu a mim e meu irmão. E ficou muito brava, porque ela era diretora de uma escola, ela queria cuidar das crianças e não dos netos. Ela achava que os netos tinham que ser criados pelos pais. Enfim, aí, depois do orfanato, então, eu comecei com o problema de asma, de bronquite. Aí o médico falou, olha, essa menina precisa ir pra um lugar de praia, porque ela tem realmente uma asma muito forte. E ambulância em casa, me dava a injeção, que eu ficava com o bumbum todo roxo, que ela tinha que dar correndo a injeção, porque eu faltava voar e ficava em desespero. Aí fui morar aonde? Minha mãe, então, conseguiu emprego, aí fomos levando a vida, assim, mais organizada. Fomos morar no Leblon. Moramos no apartamentinho, que era de quarto, sala, uma areazinha pequena no fundo e uma areazinha na parte da cozinha. Nesse apartamento morava eu, minha mãe, meu tio, minha avó e meu irmão. Era uma beliche no quarto, eu e meu irmão, minha mãe e minha avó na cama de casal e o meu tio na sala, porque o meu tio tinha que praticamente ser o homem da casa, que não existia mais, porque meu pai tinha saído. Foi sofrido um pouco pra gente, né, essa separação e viver sob o comando de um outro militar, que era meu tio. Então, meu tio, como era professor de matemática e tudo, ele exigia muito da gente. E fomos levando a vida assim, sabe, que tinha que chegar em casa, tal hora, não podia ir à festinha. Tinha uma série de coisas que eu e meu irmão tínhamos que fazer, porque senão nós tínhamos os nossos castigos. Uma educação mais rígida, né? Muito rígida e muito cheia de, sabe, cobrança mesmo, né? Cobrar, olha, você vai ter que tirar uma nota alta. Era sob pressão, mas tudo bem. A vida foi passando e aí, de repente, meu tio e minha mãe resolveram comprar um apartamento, porque eles juntaram dinheiro, estávamos numa fase um pouquinho melhor, a mamãe estava num emprego bom, a mamãe era muito inteligente. Aí compraram um apartamento, lógico, várias vezes em Ipanema. Aos 17 anos, eu vi que a sua vida, na verdade, mudou, né? Os maiores poetas de todos os tempos da música brasileira, eles ficaram encantados com a sua beleza e aí eles fizeram a canção Garota de Ipanema, que o mundo conhece, né? Mas você só descobriu isso anos depois. Aí na época você já namorava o papai, né? Como que foi assim a sua reação e de todos os amigos, né, nessa época? Você chegou a sofrer, por exemplo, algum tipo de machismo ou ficou com medo de ser reconhecida apenas pela sua beleza exterior, assim, não conseguir talvez mostrar a sua inteligência, né? Já que você sempre foi muito estudiosa, você até era cobrada, você disse agora há pouco, né? Pelo seu tio. Então, quais eram os seus maiores medos nessa época? Então, na realidade, eu tinha medo de enfrentar qualquer coisa assim de beleza, tanto que eu tinha sido convidada para ser miss na escola normal, quando eu já estava fazendo para me preparar para professora primária. Eu entrei, meu tio fez eu estudar a berça para ela entrar no concurso, eu passei e entrei para me formar em professora. Então, eu tinha um certo receio desse negócio de beleza, eu nunca me achei bonita, nunca me achei aquilo, só que o que aconteceu, doutor e Vinícius, foi eu passar na hora certa, no lugar certo, para acontecer o que aconteceu. Mas eu tinha medo, tanto que me disseram, olha, você vai ganhar esse concurso na escola normal, já está certo que você vai ganhar e você só tem que desfilar. Eu não tive coragem, falei, eu? De jeito nenhum. Não, mas já está certo. Com as meninas escritas olhando para você, você é o que nós queremos, eu não aceitei. Eu tinha tanto medo que, de repente, fez essa história da garota de Ipanema, aí eu tive que enfrentar. Os meus medos ficaram de lado, porque não tinha como, não. Só que foram três anos de sim, é que você sabe, três anos depois da música feita, de eu ter inspirado, é que explodiu no mundo. Ficou todo mundo sabendo e querendo ver quem era a moça que tinha inspirado a música. Aí não tinha como fugir, não é? Aí você falou, não dá para eu falar que eu não quero. É. E aí eu já estava noiva. E aí, nesse período, foi meio conturbado assim, porque teu pai ficou preocupado, porque ele falou, ela ganhou esse título, agora vai ficar toda pomposa, eu vou perdê-lo, então vou marcar o casamento. Então, o que foi feito em 1962, em 1965, teve a revelação do Vinícius de próprio punho para a revista Manchete, onde é linda a revelação dele, dizendo que eu era a verdadeira garota de Ipanema. Aí minha vida deu assim um reboliço, né? Então, essa foi uma parte gostosa de enfrentar, eu tendo que fazer as fotos, tendo que fazer filme e tudo. Foi um momento assim da minha vida que me deu um up, porque até então minha vida era uma vidinha normal, de estudar, de ir para o Bob's comer um sanduíche, de fazer aqueles eventos assim bem simples. Nunca tive, assim, grandes ambições. É, mas depois, mãe, depois você viajou muito pelo mundo, né? Nessa época mesmo, desfilando, fotografando, participando de programas de TV. Então, eu queria saber, assim, na sua opinião, você, acho que você foi a percussora, assim, mostrar internacionalmente a beleza da mulher brasileira? Ou você acha que naquele tempo já existiam, assim, muitas mulheres conhecidas no mundo? Não, eu acho, sim, que muitas, porque havia o concurso de Miss. Então, a Yara Maria Vargas ganhou o Miss Mundo, Miss, não, foi Miss Universo. Então, ela já mostrava a beleza da mulher brasileira. Olha aqui, você já está há quase 60 anos com o papai, né? Aí eu queria até te perguntar, você emendou quatro gestações. Você acha que você abdicou um tempo, assim, da sua carreira para cuidar da gente? Claro que sim, né? Mas você se arrepende de algo? Você faria alguma coisa diferente? Não, eu não me arrependo de nada. Tudo que eu fiz pelos meus filhos, eu fiz com amor, com carinho, com dedicação. Não é balela, não. É verdade. Porque minha mãe dizia, colocou filho no mundo, tem que arcar. E eu acho que é por aí mesmo. Mas eu fiz com muita devoção. E não acho que me arrependo de nada. Eu me abdiquei, sim, um pouco, por causa de um problema financeiro que nós tivemos. Então, eu tive realmente, nesse momento, que largar um pouco vocês para ir correr atrás de um trabalho, porque teu pai perdeu tudo. O pai dele, por causa do governo, o governo fez umas exigências na Empinheiro Guimarães, que era uma firma de 60 e tantos anos, do teu avô e teu pai trabalhava. Então, esse revertério na minha vida... E aí eu falei, bom, o que eu faço agora? Porque você foi bem perto do Fernandinho nascer. Você é dois anos só, mais velha do que ele. Então, entre você e Fernandinho, foi um momento muito complicado, porque eu tinha que olhar para vocês e tinha que trabalhar. E aí foi quando, pelo menos, eu consegui o trabalho na Bandeirantes, que eu fui fazer a novela cara a cara. E aí eu tinha um certo tempo para me dedicar a vocês e ao trabalho. Mas, em parte, abdiquei, que eu vou dizer, porque eu queria estar mais junto, queria ficar mais tempo, fazer o que eu fazia antes. E conturbou um pouco, ficou um pouco a vida complicada. Agora, mãe, ainda falando sobre esses 60 anos de casamento com o papai, apesar de muito amor, vocês tiveram algumas coisas a serem superadas, como a falência da empresa, que você mesmo contou agora, que ocorreu quando o Fefe ainda era só um bebê. E você pode também contar um pouquinho para a gente do que aconteceu com o Fefe logo que ele nasceu e o que você fez para superar essa situação, que foi realmente muito difícil para todos. Quando eu estava de nove meses, aí teu pai chegou para mim e falou assim, olha, está dando um problema com a empresa, a empresa não está bem e tal, nós vamos ter que mudar nosso esquema de vida. E sentou no sofá e ficou parado, e eu falei, bom, o que vai acontecer? Ele falou, simplesmente dizer, vamos zerar tudo, vamos começar do zero. Aí eu fiquei desesperada, porque eu estava esperando o bebê. Como é que ia ser a vida? Como é que ia ter condições de ter esse bebê? Mais um e tal? Bom, nasceu o Fernandinho, nasceu com um problema, e foi aí que as coisas se complicaram. Ele teve uma falta de oxigenação no cérebro e eu fiquei meio preocupada, porque eu dizia, gente, o que eu vou fazer agora? Como é que eu faço? Comecei a correr médicos, fui a tudo que podia ir para tentar reverter o que meu filho tinha, que era a paralisia cerebral. Com tudo isso, ele melhorou muito, mas foi com o nosso empenho, com a nossa dedicação. Ele faz hoje jiu-jitsu com o Márcio Catenaz, que deu uma grande força. Ele hoje joga tênis, ele faz futebol. Quando ele era um menino, que virava os braços para trás, encostava essas duas mãos, e era todo mole. Então, esse tempo foi um tempo em que eu tive que ter garra, tive que ter força, tive que ter ânimo, tive que pensar positivo. Eu chorava muito à noite, sozinha, mas durante o dia, eu pensava assim, Deus vai me dar força? Eu vou conseguir. e foi orando, foi tentando chegar a uma poliana da vida que eu conquistei realmente, me senti forte, energizada para cuidar dele, cuidar de vocês, e ser agraciada por Deus, como estou sendo hoje. Que ele hoje já é um menino que se comunica, coisa que antes ele não conseguia. Então, eu acho que a minha vida teve muitos altos e baixos. Profissionalmente, também, eu perdi alguns trabalhos, e tem uns que deixam, assim, uma cicatriz bem grande no meu coração, que foi o programa Ela, que eu fazia na Bandeirantes, que foi um programa que eu amei fazer, que era de entrevistas. E aí, depois do Caracara, na Bandeirantes, eu fiz o Ela, fui convidada pelo Arce, pelo Walter Clark e tal, eu me senti importante, falei, que legal, vou tentar. Só que eu tive muitas pressões também, porque achavam que eu não era jornalista. Aí ficavam falando, mas você não é jornalista, estou ocupando espaço de alguém. Aquilo me fazia mal, mas eu digo, um dia eu vou fazer essa faculdade, que, como minha mãe não tinha condições, eu não pude fazer antes, eu, então, agora, era o momento que eu podia entrar nessa vibe. E aí fiz a faculdade até depois, me formei, já com 60 anos, mais ou menos, não, 50 e tanto. Depois, com 60 e pouco, eu me formei em Direito, sou bacharel em Direito. e isso tudo valeu muito, eu acho que nós, mulheres, temos essa força, essa vontade de conquistar. E essas conquistas, para mim, a começar pelos meus filhos, que eu conquistei, que eu sei que tem educação, que tem amor, que são elogiados por todos, a minha carreira. Só que minha carreira foi de altos e baixos. Isso que eu fico triste. mas hoje eu estou muito orgulhosa porque tenho você fazendo uma coisa que eu tinha vontade de ter feito que eu não consegui, que é ficar tantos anos numa mesma emissora, trabalhando no mesmo, praticamente, no mesmo programa. Isso era um sonho meu. Esse sonho está sendo realizado através de você. Oh, mãe! Agora, na década de 80 e 90, você se consolidou mesmo como apresentadora. E, ao mesmo tempo, você me incentivou e sempre me ajudou muito como artista. Eu sempre me inspirei em você, você me levava para tudo quanto é lugar, você acreditava em mim. E eu queria saber como você conseguiu conciliar a maternidade, que você é mãe de quatro filhos, e também como um pilar de uma família. Você como apresentadora, você como mãe. Como você conseguia fazer tudo assim ao mesmo tempo? É uma força interior que vem, e a gente tem que conciliar de que forma? Organizada. Eu sempre fui uma pessoa organizada. Meus horários são os meus horários. Então, eu sabia que vocês estavam na escola, enquanto vocês estavam na escola, eu fazia algumas coisas. Então, eu sempre fui encaixando família e trabalho de uma forma que nenhum ficasse pendente. Você sempre me inspirou muito como apresentadora, e você é uma grande apresentadora. Imagina, você tem um programa de televisão aos 80 anos de idade, sempre está aí fazendo muito sucesso, e eu aprendi muito com você desde sempre. Foi até maravilhoso quando a gente apresentou o programa Ser Mulher, que foi muito gostoso. Foi muito legal. Agora, mãe, você também é empresária, tem a marca Amarras, que você tem uma collab com ela. Tem a marca Garota de Ipanema, que você também tem essa marca, né? Você teve que enfrentar na sua vida alguma dificuldade por ser quem você é? Você acha que o mercado abraçou você facilmente por ser a Garota de Ipanema, ou você acha que foi mais difícil isso? No começo foi difícil, porque o Garota de Ipanema aumentou a visibilidade e a história se alastrou mais por causa que hoje nós globalizamos. Através da internet, você conseguiu compartilhar muitas coisas. Naquela época, não. Naquela época, existiam os fãs, mas era um número muito reduzido. Então, hoje, as empresas, quando contratam, já contratam pelo número de seguidores, já contratam porque sabem mais ou menos quem você é, de onde você veio, o que você faz. Hoje já está mais fácil. Antigamente, não era tão fácil, não. Enfrentei dificuldades muitas, inclusive até de ter uma marca e, de repente, as pessoas acharem que aquela marca não condizia com a parte de vestuário e sim com a parte intelectual de livros, discos. e isso me abalou também, eu tive que fechar a minha loja. Aliás, a Hebe Camargo, um dia, que eu fui entrevistada por ela, no programa dela, ela falou isso. Gente, deixa a Ilô trabalhar. Ela não está fazendo nada além do que oferecer o produto dela para as pessoas através de um trabalho. Então, é isso. Hoje, é mais fácil. E é isso. de hoje, estou esperando que as coisas fluam nessa parte do vestuário que está fluindo bem. Agora, devo lançar, no fim do ano, também um bronzeador, algumas coisas relacionadas à praia. Que legal! Alguns produtos para que a Panema fique mais lindo e cheio de graça que as garotas. que, aliás, você falou para mim assim no começo, filhinha, você falou assim, ah, mamãe, você, como garoto, como se senti e tal. Eu não me senti, eu custei acreditar. Demorou muito a cair a ficha que eu tinha esse título. Tanto que tem um vídeo meu do Canal 100 que eu falo, eu sou a representante de todas as garotas do meu bairro. Aí, dou uma piscada que eu acho tão engraçado. Aí tem esse videozinho. A capa do Canal 100 me dá a oportunidade de poder expressar o quanto me sinto feliz por haver inspirado Tom e Vinícius em um de seus grandes sucessos. Mas reconheço que eles projetaram em mim a graça e a beleza de toda garota do meu bairro. Agora, mãe, o grande sonho da nossa família, pelo menos o meu e o seu, é produzir o filme contando a história da garota de Ipanema. E claro que o meu maior desejo é poder te representar nesse filme. Agora, conta um pouquinho para a gente, para as pessoas que estão aqui assistindo o meu canal, o que falta para a gente colocar esse projeto em prática. Eu imaginei esse projeto assim, eu sentada no bar, que quando eu passava por ali ficavam os intelectuais, os boêmicos, os boêmicos, e eu passava e foi quando aconteceu a música. Então, eu imaginei sentar nesse bar, igual como foi o Titanic, eu ficar lembrando e aí você iria passando, me representando, você como protagonista, e aí iam acontecendo as coisas que aconteceram naquela época. O meu maior divertimento quando jovem era o quê? Ir para a praia, jogar vôlei, jogar raquete de praia, pegar onda de barriga, porque não existia prancha de surf. Jacaré! Era jacaré, eu ia de peito. Mas eu acho a praia era o meu recanto, era a extensão da minha casa. Então, eu gostava. Inclusive, foi assim que eu conheci teu pai. Teu pai, campeão brasileiro de vôleibol, campeão carioca pelo Flamengo, e ele, vendo eu jogar sempre dupla lá, um dia ele resolveu entrar para jogar também, e foi ali que a gente conversando na praia. Então, se entendeu, vimos que nós gostávamos das mesmas coisas, e ele é um palhaço, que ele conta muita piada, é muito engraçado, isso foi que me conquistou. E aí a gente viveu, assim, na Ipanema, na praia de Ipanema, os melhores momentos da juventude. Agora, mãe, você falou da loja, que você acabou fechando a loja na Garota de Ipanema, a gente está falando sobre o filme, e hoje, como que está a sua relação com a família de Tom e Vinicius? A gente sabe, né, que o Daniel Jobins esteve lá na sua festa de 80 anos, cantou lindamente, tocou piano, mas fala um pouquinho disso para a gente. Bom, o Daniel é um encanto de pessoa, um amor, um menino, vou dizer, um menino, que hoje é pai, mas assim, cantador e muito afável, muito intelectual, um grande músico, herdou do avô, realmente, piano, e eu acho que a família, eu me dou bem com a família do Vinicius, a Maria, que é a filha mais nova dele, mas a única pessoa que eu não tenho mais contato e que antes a gente se dava bem é a Ana Alontra, Jobim. A Ana Alontra, nunca mais eu vi, só soube que parece que ela não gostava muito de mim, mas eu não entendo por quê, se a gente sempre se deu, mas aconteceu, talvez, no dia que eu fui apresentada a ela, eu estava na casa do Vinicius, eu e seu pai, estávamos lá na casa do Vinicius, o Tom chegou com ela, que o Vinicius, olha, Elô está aqui, vem para cá, aí o Tom foi e levou a Ana, quando chegou, ele falou, Elô, você não quis casar comigo, eu casei com ela. Também, ele foi muito espertinho, ele foi bem espertinho, com certeza, ela ficou com ciúmes, não é? Então, eu acho que foi um humor engraçadinho, deu uma pontinha ali de qualquer coisa, que infelizmente, a gente não se falou mais, não se viu mais, mas eu não tenho nada contra ela, pelo contrário, desde o momento que ela foi esposa de um grande homem, meu padrinho de casamento, junto com a Tereza, com a primeira esposa dele, eu só posso dizer que ela também deve ter uma luz, uma luz, né, de energia boa. Mãezinha, em 2016, nas Olimpíadas do Rio, a Gisele Bintch, ela entrou, né, desfilando ao som de Garota de Ipanema. E até hoje, isso repercute muito, as pessoas perguntam para você, porque na internet, o pessoal falava, poxa, mas cadê a Elô Pinheira, a Garota de Ipanema, né? A gente gostaria que ela estivesse aí, junto com a Gisele, ou sozinha, enfim. Eu queria que você contasse realmente o que aconteceu, se você recebeu esse convite ou não, se você ficou chateada ou não, conta para a gente um pouquinho. Triste eu fiquei, não vou dizer que não, porque tocou a música, aí eu esperava que viesse um balé, alguma coisa, aí vi a Gisele, nem sabia que era ela, quando eu vi uma moça na passarela, eu falei, puxa, olha a moça, eu podia estar ali junto com ela, foi assim um sonho de momento, mas muita gente diz, ah, Elô ficou chateada, ficou de bronca, não, não fiquei, ela me representou muito bem, até melhor do que eu, só que eu achei que eu fiquei triste, porque eu acho que eu poderia ter um pedacinho ali naquela passarela, talvez, não desfilando, mas sentadinha numa cadeira e receber dela, eu, cumprimentá-la e ela me cumprimentar, seria um momento, acho que bonito, e no entanto, quando eu soube, né, que era ela, na hora que eu vi, disse, olha, era Gisele, eu falei, nossa, e veio tudo na minha cabeça, assim, muito rápido, para eu poder digerir e te dizer as sensações que eu tive, mas triste eu fiquei, agora, não culpo, não culpo, eu sei que quem é o culpado é alguém da produção, que poderia ter feito uma organização diferenciada, né? É, eu acho que, com certeza, se eles queriam colocar a modelo, Gisele Bint, porque é uma modelo internacional, desfilando na passarela, ela poderia, de repente, pegar umas flores para você, né, mencionar, você estar ali, porque, afinal, você é a garota de Ipanema, né? Ela estava ali representando uma mulher brasileira, bonita, mas você poderia muito bem ter entrado nesse momento junto com ela, né, ter mencionado você de alguma forma. Mas sabe, como eu digo, Poliana, né? A gente sempre vê as coisas de uma outra forma, vamos ver melhor. Eu fiquei satisfeita de poder ter recebido essa tocha. Tocha. Está vendo? Olha só. Olha, ela fecha, né? Deixa eu ver. Eu não estou sabendo mais mexer, mas ela fechava e abria, aqui com um negocinho, aqui, mas não... Ah, é assim, olha. eu fiquei feliz porque eu recebi e andei na praia de Ipanema, fui aplaudida, beça, o meu desfile ficou na praia. Onde tinha que ser, garota de Ipanema, desfilando por Ipanema com a tocha? Eu acho que talvez tenha sido por isso, me colocaram lá, colocaram ela na passarela. Ô, acho que eu sofro um pouco, sim, assim, de acharem que eu... Algumas pessoas... Ah, você usa uma roupa muito de jovem, você se acha menininha? Tem isso. Mas, não é o que eu digo, eu aprendi com as minhas filhas. Aprendi até com vocês que eu tinha que botar biquíni, colocando o fio dental no meio do bumbum para poder ficar com a bunda maior. Eu falei, olha, eu aprendo com as minhas filhas. Ah, mas você não tem vontade. Como você tem o título de garota de Ipanema, você, às vezes, não quer botar umas roupinhas assim para ficar mais jovem? Não, é o meu espírito que é jovem. Então, eu acho que o que eu visto é o meu espírito, não sou eu. Agora, mas isso, sempre me perguntam como você consegue, assim, estar cada dia mais linda e reluzente, né? Eu acho que ninguém é melhor do que você mesma para falar quais são os seus segredinhos de beleza, seu cuidado pessoal. Como que você se cuida para ser essa mulher? Você é linda por dentro, tudo bem, mas a gente quer saber agora da beleza exterior. Olha, engraçado que a gente se vê tanto que a gente se acostuma com a gente mesmo e já não acha, não é? tanto que a gente se olha, a gente já não acha, mas se é que algumas pessoas me acham assim, eu acho que a gente tem que fazer exercício, tem que se alimentar direitinho, não é comer comida muito gordurosa, nem muita massa, todas essas coisas que vão fazer com que você tenha uma aparência mais desgastada, porque come muito e fica, fica com papo, então tem que ter uma medida. Agora, o segredo meu, eu acho que é não beber e não fumar. Um vinhozinho uma vez ou outra pode ser, mas o iisque, cerveja, eu até, as pessoas, fizeram uma vez um comercial de cerveja, aí teve um produtor que falou, não convida ela ou não, porque ela não gosta. E aí, uma amiga minha que estava nesse comercial me contou, é melhor não, que só, anos atrás, né? Então, você vê, eu posso ter perdido o comercial da cerveja, mas ganhei na saúde, porque eu não bebo, não fumo, como regradamente. Faz aula de dança. Faço aula de dança, agora estou um pouquinho parada, porque tem uma paradinha, mas vou recomeçar se Deus quiser. E eu entrei num ritmo de vida que eu tenho que, como é que se diz, de organizar. Eu quero um dia, por exemplo, estar com as minhas netas, um dia estar com as minhas filhas, um dia estar no trabalho integralmente, de corpo e alma, para tudo, de corpo e alma, sabe? Eu quero muito fazer isso e às vezes eu não consigo, eu me sinto frustrada. Agora, Maizinha, voltando para a vida pessoal, as minhas irmãs e eu, a gente chegou a passar por alguns momentos tristes na vida, como separação, enfim, eu cheguei a perder o meu primeiro bebê, que foi o Rafael, e você esteve sempre no meu lado. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas como que você faz para que esses momentos dolorosos, assim, eles passam até, podemos dizer assim, você deixa tudo mais leve, como que você ajuda a gente a cicatrizar as nossas dores e a nos reconstruirmos? É não fazer daquilo algo muito, sabe, muito constrangedor, muito, as pessoas às vezes fazem de uma, de uma coisa, uma tempestade no copo d'água. não, a gente tem que, nesse momento, dar força, dar apoio, de que jeito? Conversando, você, Rafael, quando você perdeu, eu fiquei, parecia que eu estava, sabe, amarrando o meu coração e destruindo, mas eu fui forte e disse, não, filha, vamos, vamos enfrentar, aí eu enfrentei com o Fefeu que eu enfrentei, você enfrentou também uma cirurgia da Rafa, também, que não foi fácil, eu acho que essa força que eu te dei, esse apoio, eu tive uma reciprocidade, porque você acatou, você foi, foi indo mais leve, sentindo a coisa não tão drástica como às vezes as pessoas apresentam, como foi também a Jô, quando nasceu, também, teve um probleminha de coração, ela, o doutor Rinaldo ele lavara as pressas com ela, e, no entanto, quando eu vi a enfermeira tirar do meu colo, levá-la correndo lá pra dentro, eu orei, e disse, não vai acontecer nada, ela vai ficar boa, dali uma semana ela saiu do hospital, estava ótimo, até hoje está bem, graças a Deus, eu acho que nesse momento, mas assim, a gente tem que pensar positivo e orar, e você fez muito isso, inclusive com a Bíblia do teu lado, eu vi várias vezes você orando pela tua filha, e é isso, filhinha, a gente quer o melhor pra nossa família e pros amigos, e até pra quem, não vamos dizer inimigo, que nós não temos, mas até pras pessoas que estão distantes da gente. É, na verdade, sempre que eu tenho um momento difícil, eu grito mãe, eu grito mãe, eu sempre tive você do meu lado, isso sempre pra mim foi muito importante, me deu muita força. mas sempre que suas irmãs, você e seus irmãos, querem alguma coisa, eu me viro do avesso, porque eu sei que se vocês precisam de um colo, eu tenho esse aqui pra dar. Ó mãe, você com certeza é a melhor mãe que eu e meus irmãos a gente poderia ter, mas eu preciso aqui enfatizar o quão minhas filhas e minhas sobrinhas são privilegiadas em ter uma avó tão coruja, tão brincalhona e presente na vida delas, viu? Agora, quais são os maiores ensinamentos que você procura passar pra elas? Ah, eu acho que, primeiro é assim, a educação que a gente dá pro filho é começar dizendo muito obrigada, desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite. O desculpe é muito importante, porque a criança não tem noção, então ela machuca um coleguinha e sai andando e o coleguinha chora, fica sentindo e se já disser desculpe, ele já vai ficar mais feliz, vai dizer, ah, olha, ela pediu desculpa, teu irmão mesmo, às vezes uma pessoa espirra, ele diz, saúde, aí a pessoa não fala nada, ele não disse obrigado, então eu acho que essa, é primordial, são essas que a gente tem que começar na educação. Eu fui professora primária do Estado, trabalhei pra crianças especiais, parece até a ironia da vida, mas eu tive a maior dificuldade de lidar com isso com crianças especiais, mas com crianças normais você consegue, é só ter esse afeto, esse carinho, conversar, mas sem gritar, sem fazer tumulto, sem fazer alarido, é assim, filha, que a gente consegue equilibrar e harmonizar. Ô mãe, entre tantos acontecimentos na sua vida, tantas superações, qual o segredo pra cicatrizá-los assim e seguir em frente? Então, pra cicatrizar os problemas, eu acho que a gente na esperança do dia seguinte, alguma coisa que vai surgir, você tem que pensar pra frente e não ficar remoendo aquilo que já aconteceu, ou que já resolveu, ou não resolveu, mas uma hora vai ter que resolver, a única coisa que se não resolve é a morte, mas o resto, tudo tem uma solução, então a gente tem que ter fé e esperança, são as duas coisas que eu levo pela minha vida e eu acho que é isso que me faz deixar a cicatriz lá do ladinho, quietinha, mas que um dia, lógico, você relembra, mas já não é com aquela tristeza, porque você já está numa outra vibe, já está numa outra energia. Já amadureceu, não é mais com aquele peso, não é? Ô mãe, agora me fala quais são os planos profissionais e pessoais para os próximos anos que você tem? O filme, o filme, se Deus quiser, o que a gente precisava, até você perguntou, logicamente, é patrocínio, mas tem também seus lançamentos, que você estava falando de bronzeador. Tem o lançamento bronzeador, eu quero ver esse ano que vem também, eu consigo realmente para Londres, porque estão me convidando, porque tem o talent show dos brasileiros, que vai acontecer dia 15 de maio, e a Wanderliet, que é lá de Londres, me convidou, quer que eu vá, não só para representar o Brasil, mas fazer o júri desses talentos, então a gente teria essa viagem como talvez a última internacional. E o que eu queria para o ano que vem, meu livro também, eu quero ver se eu reedito, porque as pessoas pedem e não tem mais, na inglês já foi feito, português foi feito, italiano está pronto, mas não está, só está pronto nas folhas, nas páginas, mas precisa editar. Ah, verdade, inaugurou o Parque Garota de Panela. Ah, é, maravilhoso. Maravilhoso, o Eduardo Paes dançou comigo, o Flávio Vale, que é o subperfeito, o rapazinho de 24 anos, muito alegre, me recebeu muito bem lá. Então agora, uma coisa que eu tenho vontade, que eu tivesse uma estátua, porque o Tom já tem lá no Arpoador. Aí, eles estavam comentando sobre isso lá, um pessoal, aí cadê a tua estátua? Eu falei, é, só tem ali um monumentozinho do Romero Brito, todo colorido, mas não sou eu, é um símbolo de garota. Aí eu falei, é, seria legal, devia ter você e o Vinícius aqui na praça. Então vamos ver, quem sabe, quem sabe, né? Porque dizem que só faz estátua depois que a pessoa morre. Ah, tá errado. Tem que ser antes pra gente poder curtir. E tirar foto do lado da estátua. Dar foto. Vocês, filhos. Olha, eu queria agradecer, mãezinha, você por tudo que você sempre foi pra mim, pra nossa família. Agradecer também pelo seu tempo e por me deixar mostrar um pouquinho mais da sua história pra todos aqui que me acompanham no canal. Porque tudo que eu sou hoje é porque você é o melhor alicerce que eu poderia ter na minha vida, viu? Então meu desejo é que Deus te dê muita saúde, muitos anos de vida com sabedoria, com paz, pra gente realizar todos os sonhos juntas. Te amo muito, viu? Muito obrigada, mãezinha. Obrigada, meu amor. Eu te amo muito também. Você é uma filha que, olha, eu ganhei de presente de Deus, mas foi um presente assim, muito lindo, desde o momento que tava do meu ladinho até hoje, só tem coisas boas pra falar de você, te elogiar, te dizer que você é uma filha que ocupa muito o meu coração e que Deus te abençoe muito, você, a Rafa, a Manu, que tudo na tua vida seja realizado junto ao César, que é um gerro também muito querido, tá bom, meu amor? Fica com Deus. Agradeço a todos que trabalharam nesse projeto, que vocês sejam felizes, abençoados, muita sorte e, olha, um beijo muito está lá no coração de todos os seus. Te amo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Igual a Tice. Tice. Olha a Tice. Essa série é pra mostrarmos que todas nós mulheres carregamos cicatrizes em nossas vidas. Mas, pras cicatrizes da pele, podemos contar com Cicatricur. Toda cicatriz tem dois lados. Pra Cicatricur, amenizá-las na pele é o lado mais fácil. Mas pra entender as marcas que ficam, pode ser mais difícil. Com Cicatricur Gel para cicatrizes e estrias, a coloração das cicatrizes ela pode suavizar, a textura ela pode melhorar e o tamanho pode reduzir. É um produto eficaz no tratamento da pele com cicatrizes de cirurgias, lesões, queimaduras e acne. Além das estrias brancas e vermelhas. Cicatricur Gel, ciência que regenera a sua pele.